bora mais uma dica é isso meus amigos e hoje aqui um videozão bem legal em bem legal que eu vou mostrar aqui pra vocês é o seguinte recebi uma mensagem lá do nosso amigo paulo falando que ele sempre usou pasta de dente é isso aí passa de dente nos retrovisores pra que ele não embasse na chuva né a água vem escorrer com facilidade ele pediu pra gente fazer esse teste aqui e mostrar pra vocês será se é bom será se funciona quem acompanhou um vídeo que eu fiz lá na nossa tracker é um adesivo transparente é que você coloca no retrovisor e ele vai repelindo ali a água realmente é muito bom tá funciona tô com ele até hoje funciona que é uma beleza bom logo vai fazer o teste aqui tá com a pasta de dente e eu tenho mais dois produtos aqui que eu uso que eu gosto que eu sempre gosto de falar pra vocês aqui o que eu uso pra galera poder usar também que o seguinte esse limpo aqui ele é um anti embaçante ele é perfeito pra você passar por dentro do vidro tá aqui do para brisa para evitar que embasse os vidros tá já testei já usei bastante olha só só tem só um pouquinho aqui e ele realmente é muito bom dura bastante funciona que é uma beleza anti embaçante para o lado de dentro do vidro principalmente seu carro não tem ar-condicionado é super indicado e o prison que da vônex ele é pra remover chuva ácida nos vidros tá gosto bastante não tem nenhum patrocínio com vônex não tenho nada mas mostra que o que é bom que eu uso o que eu recomendo então vamos lá frente inicial teste com a pasta de dente que é o que eu estou realmente mais curioso e se você gostar desse vídeo compartilha ele com um amigo seu olha lá não tem repelência nenhuma e isso em dias de muita chuva é terrível terrível mesmo fiz uma divisão aqui pra gente poder olhar realmente se vai dar diferença olha só não é propaganda para colgate mas é a pasta de dente que eu tenho aqui acredito que pode ser usado qualquer um mas vou fazer aqui com a colgate vai pegar um pouquinho e espalhar aqui não precisa encher tá encher de pasta que não precisa porque a gente não vai lavar essa área aqui não só vai só remover com o pano se passarem cantando coisa linda legal vamos aguardar só um pouquinho a gente remove aqui com o pano cinco minutinhos aqui agora a gente vai remover vou remover ele aqui e e e e e e e e bom legal removido dá pra ver que tem aqui algumas manchas de chuva ácida tanto que eu não limpei passei do jeito que estava aqui vamos tirar a divisória e e vamos tacar água olha só cara olha só só acredito vendo e vendo não acredito impressionante e e e e o tempo que vai durar isso daqui realmente eu não sei tá mas que é legal é muito legal olha só e e e e e e e Você já conhecia essa dica? Olha só Realmente é muito legal Muito legal mesmo E depois de passar aqui Nele todo Olha como é que ele fica Muito bom Muito bom mesmo Olha como é que ele fica Legal Muito bom Muito bom mesmo É isso aí Mais uma coisa aí que eu não sabia E que realmente funciona Você pode fazer aí na sua casa Tranquilamente e que vai dar certo Então valeu meus amigos É isso aí Se vocês já gostaram vai deixando aquele like Aquele abraço meus amigos Fique com Deus Tchau tchau